Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carou, coroa, meu amigo Vamos sobrar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carou, coroa, meu amigo Vamos voltar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou para mim É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Ah, 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 ah Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor, falta você, minha vida Vem, viaja no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, tô apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Sem seu amor tudo é saudade Sem seu amor tudo é saudade Mas nem a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Pois é, sem seu amor tudo é saudade Tem seu amor tudo é saudade E você, 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 você Quando acordar de manhã e tomar o seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a porta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro, despeça o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar o meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar o meu café na rua Pergunto pra minha tristeza Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Não ligo pra mim Se ela não liga E a gente fica sem se amar Se ela não liga Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Se ela não procura E a gente fica sem se amar Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar De repente o seu olhar No meu olhar Sobremesa, sobre a mesa Só vai ficar Não dá, não dá Não dá, não dá Pra esperar A gente vai chamar A gente vai chamar Não dá pra esperar A gente vai chamar Não dá pra esperar A gente vai chamar, não dá pra esperar Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se teve a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Um prazer Como se teve a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei Te amei demais Enlouqueci Brigas fanais Te perdi O tempo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Eu não consigo Calar meu coração E assim existiu Eu te amo Eu te amo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Que me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto 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 pelo amor Volto pra canção 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 Se inscreva no canal O sol chegou, tão atrevido, penetrando na cortina Eu posso ver, todo o seu corpo descoberto, linda, linda E uma vontade, me queima todo, me pedindo pra ficar Faz o relógio, logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, deixo seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado eu sou Todos os meus pensamentos estão com você O retrovisor eu vejo seu corpo Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, deixo seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado eu sou Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu corpo Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no meu coração é verdade Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdidos sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, meu Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, meu Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, meu Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar 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 Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Ai a chuva Ai a chuva sem parar Ai a chuva sem parar Eu tô aqui me engano Dez minutos sem você Saudade Saudade me fez parecer Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pereceu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho Igualzinho a luz e o sol Igualzinho a luz e o sol Eu e você soube o lençol Dritando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Contigo te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Desejo se explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim 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 Devolva o que roubou de mim Não dá mais pra ficar assim Que leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim 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 Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Esconde seu encanto de menina Esconde seu feitiço de mulher Não quero ser um pecador Deus me proteja desse amor Desse povo em seu olhar Mas quando te desenho Em minha mente E deixe o coração Não se aproveitar Feito uma luz no amanhecer Clar e vidente dá pra ver Sua pele me arrepiar Te amo, menina 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 Olhar estampado A cor no pecado Desejo de amar Te amo, menina Te amo, menina Te amo, menina Te amo, menina Você tem o brilho do amor que domina Te amo, menina Te amo, menina Mas quando te desenho Em minha mente Deixa o coração Deixe o coração Te aproveitar Veito uma luz no amanhecer Feito uma luz no amanhecer Clar e vidente dá pra ver Sua pele me arrepiar Te amo, menina Te amo, menina Te amo, menina Olhar estampado, a cor do pecado Desejo te amar Te amo, menina Te amo, menina Você tem o brilho do amor que domina Te amo, menina Te amo, menina Te amo, menina Olhar estampado, a cor do pecado Desejo te amar Te amo, menina Te amo, menina Você tem o brilho do amor que domina Te amo, menina Você tem o brilho do amor que domina Te amo, menina Robson Santos De joelho estou pedindo Lua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado As vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixa só Com os meus sentimentos Que não se afastar Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai De joelhos te pedindo Mil e um perdões E ao chegar ao rol Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Violou sem cor Não serve pra nada A vida não presta Não me deixe louco Ai, 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 ai Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Eu sei o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Não te perdoarei, sem seu luar no vento, sem o seu amor, não te perdoarei Não me deixe louco, de joelho estou pedindo, lua não se afasta Sou louco pelo mel da sua boca, eu quero esse amor viaja em boca Sou vítima de um caso complicado, um eterno apaixonado, dou a vida por você Menino que já sabe o que quer, um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata, esse nome não me salta, dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda, um gosto fora de moda, minha busca é solução Te amo assim, tem dó de mim Salva meu coração, salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que viver e tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim E aí? Tem dó de mim Agora Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Ah, esse amor tem que dar o que eu quero A este amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim A este amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em pedo ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Eu também tô passando por isso Outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, vem com o Robson Santo Baby, ai, não vou me Não sei o meu caminho E nem Para mesmo Por que devo Não sei o caminho As se elas Дo deram SemCo Segam I didn't feel the second best And I'm sorry I was fine You are always on my mind You are always on my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível de perder assim Hoje estou consciente que De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Tell me Tell me That your sweet love has arrived Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Baby, I need to love you What is often as I do? Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Se eu fosse tão inconsequente Queagtante Se eu estiver Quegano Que声 Vem aqui pra te dizer Eu só penso Vem você!